Colocar a mão na agulha, esse feriado. Olha só, me passaram que você vai dar uma receita de square pra almofadas aneia. Eu achei esse nome complicado. Verdade. E eu tava tentando discutir com a produção o que que era, né? Então daí me deram toda uma explicação, queria que você passasse pro pessoal de casa também. É que é chamado de square, esses quadradinhos, né? Que são quadradinhos pra serem emendados. Esses quadradinhos, os squares, né? São usados pra fazer almofada, pra fazer colcha. Essa que tá aqui, por exemplo, essa almofada? Isso, então, olha, esse quadradinho, esse square, tem quatro quadradinhos desse, né? Desse daqui, aí nessa almofada. Então eu vou ensinar este quadradinho. A partir desse quadradinho dá pra montar uma almofada, manta pra sofá também fica muito bonito, né? A partir das emendas, né? Sempre pela última carreira do square. Colcha também? Colcha também. Não exagero, não? Não, dá pra fazer. Dá pra fazer, né? Fica bonito, fica lindo. Legal. Dá pra variar as cores, né? Por exemplo, aqui é um salmão, pra fazer uma coxa. Usa esse mesmo square, coloca uma flor salmão, uma flor branca, uma salmão, uma branca. Lindo, lindo, num ambiente ilústico. Fica maravilhoso. Fica maravilhoso. A gente já tá dando várias ideias. É isso aí. Essa flor é a flor azaleia, tá? Então, olha, pra iniciar a flor, é aquele início básico que eu sempre faço, que é as seis correntes. Bom, eu tô usando aqui o barbante multicolorido na cor salmão, o barbante colorido na cor vinho e o barbante, ou bordô, tá? Como é conhecido, ou barbante multicolorido na cor verde. Todos são na espessura quatro por seis, ou a numeração seis. A agulha que eu tô usando é número três e meio, tá? Então, eu faço o primeiro nozinho, né? Seis correntes. Olha, seis correntes, e vou fechar com ponto baixíssimo na primeira correntinha feita. Três correntes pra subir. Dentro desse miolinho de seis correntes, vou colocar dezesseis pontinhos altos. Então, dois, três, quatro, até completar dezesseis pontinhos altos. Eu tenho aqui, ó, um passinho adiantado com os dezesseis pontos altos. Seis correntinhas, e dentro, dezesseis pontos altos. Fecha, e dentro do miolinho que formou as seis correntinhas, dezesseis pontinhos altos. Tá. Tá? Olha, pra iniciar a pétala, eu vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Só no início, eu vou pular dois pontos altos de base que estejam vazio. Olha, então, esse está vazio, este vazio, eu vou no terceiro. Pulo um, dois. Vou no terceiro ponto e faço um ponto baixo. Então, aqui ficou uma argola de cinco correntes. Faço seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Viro a peça no avesso, olha, coloco minha mão em cima do miolo e torço pra fora. Tá. Laço a agulha. Dentro dessa argola de cinco correntes que eu tinha feito anteriormente, faço um ponto alto. Três correntes de separação e outro ponto alto. Três correntes de separação e outro ponto alto. Eu vou fazer isso por dez vezes, até completar dez pontos altos separados com três correntes. Vá puxando eles pra cá, olha, pra direita. Que é pra eles, olha, já vai ficando repolhudinho, tá vendo? Igual a florzinha azaleia, né? Que ela tem aquele repolhudinho em cima. Olha. E vem fazendo o pontinho alto. Vou fazer isso por dez vezes. Aqui eu tenho um passo, olha, adiantado. Olha só, com dez. Sempre puxando. Sempre puxando, que é pra ela ficar franzida, né? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, aqui eu estou no lado avesso ainda, que eu terminei o décimo ponto alto. Coloco a minha mão embaixo do miolo e vou torcer pra dentro. Olha, coloquei a mão embaixo, torço pra dentro. Por quê? Este fio que vem do barbante, ele tem que ficar na frente da pétala, olha. Então, como eu tinha pulado dois pontos altos no início, agora eu vou pular um ponto alto daqueles que já foram pulados. E vou no segundo. Então, pulo o primeiro e vou no segundo. E faço um ponto baixo pela frente da pétala. A agulha tem que sair aqui na frente. Por isso que esse fio tem que ficar na frente da pétala. Um ponto baixo. Terminei a primeira pétala. Vou pra segunda. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Agora, eu vou pular um ponto alto apenas. Pulo um que esteja vazio e vou no próximo e faço um ponto baixo. Seis correntes. Três, quatro, cinco, seis. Torço novamente. Venho no avesso e vou repetir novamente a mesma pétala que eu fiz no início. Um ponto alto, três correntes de separação e um ponto alto. Até completar dez novamente. Então, aqui tem a segunda pétala. Olha que bonito que já vai ficando. Olha que já vai ficando bonito, né? Diz uma coisa. Sim. Tem que ser nível master já pra fazer essa... A florzinha? Essa florzinha é uma pessoa que tá acostumada já com o crochêzinho. Dá pra fazer, tranquilo. Pra fazer, seguindo os passos. Dá pra fazer, tranquilo. Tem as peças, que tem umas peças que são no nível mais avançado. É que a gente tem que falar, né? Pra quem tá em casa. De repente, a pessoa vai fazer. Dá pra fazer. Dá, dá pra acompanhar, sim. Combinado. Olha, então, terminando aqui o décimo ponto alto da segunda pétala, viro para o lado direito, ó, de modo com que o fio continue na frente da pétala. Como eu tinha pulado apenas um ponto alto, então, eu vou nele e prendo, tá? A partir da segunda pétala, agora, é o mesmo processo, tá? Sempre cinco correntes, pula um ponto que está vazio e vou no próximo. Eu vou fazer isso aqui por sete vezes. A pétala, a flor, tem oito pétalas. Eu vou mostrar aqui até a sétima, porque a oitava, ela é prendida em um lugarzinho que é pra com que as pétalas fiquem intercaladas. Então, aqui, ó, já fiz por sete vezes. Uma, o mesmo processo que eu mostrei agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer a oitava. Então, eu faço cinco correntes, normalmente, tá? Lembra que no começo, eu pulei dois pontos altos e depois eu prendi no segundo, deixando o primeiro pra trás? Então, eu vou usar ele agora. Ele está aqui, ó, sobrando embaixo da primeira pétala. Tá. Entro com a agulha por trás da pétala, olha. E vou prender com o dentinho dela, olha, naquele pontinho alto que eu deixei pra trás, o primeiro ponto que foi pulado. E faço um ponto baixo aqui atrás, que é pra que ela fique intercalada. Faço seis correntes, novamente. Quatro, cinco, seis. Viro a peça no avesso. E vou repetir, novamente, a pétala aqui, com dez pontos altos, separado com três correntes. Três correntes e um ponto alto. Três correntes e um ponto alto. Por dez vezes, certo? Mas, e conta que já deu dez aqui, tá? Tá. Então, isso aqui é o décimo. Volto pro lado direito, novamente. Vou prender no pontinho que eu pulei. Ó, um pontinho vazio aqui, ó. Prendi. Então, eu terminei a parte de cima da flor azaleia. Olha, dentro de cada flor, ficou aquela argolinha de... De cada pétala, desculpa. Ficou aquela argolinha de cinco correntes. Olha. Dá pra ver o espacinho aqui, né? Olha, esse espacinho de que eu estou com a agulha. Eu vou usar esses espaços agora pra fazer as argolinhas, pra fazer a base da flor. Então, eu entro com a agulha. Dentro da argolinha de cinco correntes, olha. Passando a agulha pelo ponto baixo. E faço um ponto baixíssimo. Somente aqui pra prender. Faço cinco correntes novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pego a próxima pétala. Olha, aqui estou no avesso da flor, tá? Ó. Coloco a agulha por dentro da argolinha de cinco correntes. Passo na frente do ponto baixo e prendo com outro ponto baixo. Formando aqui uma argola de cinco correntes. Vou repetir mais uma. Um, dois, três, quatro, cinco. Novamente, pego a próxima pétala. Ó. Passo a agulha por dentro da argola. Passo na frente do ponto baixo. E prendo com outro ponto baixo. Então, aqui é o lado direito da flor. O lado avesso vai ficando as argolas pra se iniciar a base. Tá? Pra prender depois. Pra prender depois. Aqui eu já tenho uma com a base. E ela fica toda, né, frufruzinha, né? Fica. Toda crespa. Muito diferente. Toda crespinha. Toda crespinha. É. Olha só. Aqui, ó. Tá vendo? Então, o lado direito.